Boa noite. Boa noite. O presidente da Rússia faz o que os Estados Unidos avisaram que ele faria. E o que ele negava que fosse fazer. Vladimir Putin ordena a invasão militar da Ucrânia. E diz que quem tentar interferir vai sofrer consequências nunca vistas. Em questão de minutos, o mundo testemunha explosões na madrugada e milhares de pessoas tentando a fuga para se proteger. Desde cedo, ucranianos estão deixando o país. Muitos fugiram aqui para a Polônia. Mais de 12 horas depois do início dos ataques, brasileiros desesperados pedem ajuda do governo para sair da região do conflito. Eu acho que eu já andei uns 3 quilômetros, mas eu ainda preciso andar no mínimo 5 para chegar na fronteira. O Itamaraty declara que não há como fazer uma operação de resgate. A ONU e a OTAN se posicionam em defesa dos ucranianos. Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia anunciam sanções contra a Rússia. O presidente americano Joe Biden reitera que Putin planejava o ataque há meses. E acusa o presidente russo de querer restabelecer a antiga União Soviética. O governo da Ucrânia anuncia dezenas de mortes em menos de 20 horas sob ataque. Na Rússia, forças de segurança prendem manifestantes contrários à invasão. Uma semana depois do encontro polêmico do presidente Jair Bolsonaro com Vladimir Putin, o Brasil segue o exemplo da China de não condenar a investida bélica da Rússia. 24 de fevereiro. O Jornal Nacional começa agora. O mundo está prestes a completar as 24 horas mais tensas do século XXI entre as potências nucleares que, no século passado, protagonizaram a chamada Guerra Fria. A rigor, desde o fim da União Soviética, há mais de 30 anos, russos e americanos não impunham uns aos outros um clima bélico dessa magnitude. Na madrugada da quinta-feira, em Moscou, ao anunciar um ataque militar contra a Ucrânia, Vladimir Putin confirmou os alertas emitidos pelos Estados Unidos durante meses e desmentiu os desmentidos do próprio Putin. Há pouco mais de meia hora, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informou que 137 cidadãos ucranianos, entre eles militares e civis, morreram no primeiro dia de uma invasão maciça à Ucrânia. E antes de o Jornal Nacional mostrar tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, nós vamos relembrar o papel de cada um dos atores principais desse teatro de guerra. Quem é quem na crise que monopolizou as atenções do planeta?